Por que Francisco ficou bravo com Bento XVI? Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Olha, isso é uma guerra de informação. Isso daqui é muito mais que isso, é desinformação. Você vê a verdade, a gente chega aqui, mostra pra você, fazemos uma pesquisa séria, vamos atrás de fontes fidedignas, passamos pra você a verdade. Aí vem um monte de puxinha do Papa, a imprensa chapa branca, a mídia pra essa mentira, pra confundir você. Vamos entender então o que aconteceu aqui, olha só. Na segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020, saiu a polêmica do livro de Bento XVI defendendo o celibato. Foi realmente uma polêmica que tomou o conto dos jornais e das redes sociais, tá certo? Francisco, na segunda-feira, ficou muito bravo e exigiu lá no Vaticano que se tirasse o nome de Bento XVI. Olha só, deu pulo nessa altura, né? Muito bom. Na terça-feira, no dia seguinte, o secretário do Bento XVI, o homem do dedinho, que por sinal também trabalha para o Francisco, saiu dizendo que o Bento disse pra tirar o nome dele do livro. Peraí, o Bento XVI não falou nada. Não apareceu ele dizendo, eu quero, ele não falou. Isso aí foi o secretário que também trabalha pro Francisco e falou. O secretário do Bento XVI, que trabalha pro Francisco, falou que o Bento XVI disse que era pra tirar o nome do livro. Parece fofoca essas coisas, né? Muito bom. Teve até o Vatican News publicando declarações antigas do Francisco, onde o Francisco, pasme, ele disse que ele é a favor do celibato. As coisas não batem, gente. É muita informação conflitante. Acho que eles acham que nós somos bobos. Eles falam qualquer coisa lá, a gente aceita e depois eles mudam, né? Olha só, se o Francisco é a favor do celibato... Tá, ele é a favor do celibato? Tá bom. Por que é então que ele ficou bravo com o Bento XVI, lançar um livro a favor do celibato, junto com o Cardial Sará? Por que ficou bravo? Qual o problema então? Falou a mesma coisa que ele fala, não tinha por que ficar bravo. Você vê como tá esquisita a conversa? Olha só, por que ele convocou então um sínodo da Amazônia com bispos escuridos a dedo? Eu tinha denunciado isso no canal ano passado, que os bispos do sínodo da Amazônia foram escuridos a dedo, só os que concordavam com as coisas que o Francisco queria mudar, entre elas o celibato. Por que é que então escolheu a dedo? Inclusive aquele relatório final do sínodo tava pronto muito antes do sínodo terminar. Foi um escândalo na época. Tá certo? Por que é que o Francisco, se ele é contra acabar com o celibato, por que o Francisco permite que o Cardial Marx lá na Alemanha faça um sínodo local na Alemanha pra acabar com o celibato? Se ele é a favor do celibato, então por que que tá permitindo também um sínodo na Inglaterra pra acabar com o celibato e ordenar padras? Ou seja, aquilo que o sínodo da Amazônia não conseguiu fazer, simplesmente porque a opinião pública veio pra cima, eles vão tentar fazer em sínodos regionais agora. É esse que é o negócio. Esse foi no Vaticano, todo mundo tava olhando. Agora, nesses sínodos regionais, depois aparece, ah, os bispos decidiram, eu sou só o bispo de Roma, eu sou obrigado a aceitar o que os outros bispos falaram. É por aí, gente. Vai prestando atenção como as coisas são diferentes do que a mídia noticia, tá bom? Agora, a pergunta principal. Por que que essas pessoas, todos eles fizeram voto de castidade? Por que que eles são tão, assim, aflitos pra acabar logo com o celibato? Todo padre, todo bispo, todo cardeal que é contra o celibato, ele fez voto de castidade. Tá traindo o próprio voto que ele mesmo fez? Não bate isso daí também, olha só. Jesus era o celibatário. Ele disse que muitos o seguiriam e seriam também por vontade própria. Um padre que vai ser ordenado, ele sabe, se ele tem vontade de ser padre, ele sabe que ele vai precisar abrir mão da parte da vida sexual. Ele vai ter que simplesmente abandonar o mundo, abandonar as coisas do mundo, os valores do mundo, a vida do mundo, o que inclui casamento, pra ele se dedicar totalmente a Deus. É uma questão de mortificação, inclusive. Por isso, padre que usa aí batina preta, diz que aquilo lá é o sinal de que eles morreram para o mundo. Falar isso é bonito, mas eu não tô vendo muita gente viver isso, não. Poucos estão vivendo isso. Mas o sinal seria isso, a simbologia seria essa. A batina preta, que muitos já nem usam mais, seria um símbolo, né, representação que o padre morreu para o mundo. Morreu para o mundo, mas faz sexo? Então não morreu para o mundo, gente. Cada um tem uma vida. Eu sou casado, não posso ir lá fazer celebração. Não posso fazer consagração. Eles não são casados e podem. Então cada um tem uma missão. Deus chamou cada um para uma coisa. Tá certo? Então, gente, essa coisa de celibato, pra terminar, só pode ser coisa de Deus. Porque o diabo combate tanto o celibato que só pode ser coisa de Deus. Senão ele não gastava tanto tempo e tanta energia para destruir o celibato. E é óbvio que o demônio sabe que na hora que o celibato cair, acabou o resto da igreja. Não adianta falar que é só na Amazônia. Ah, não, é esse. Não, aquilo lá é o pé na porta. Eu tô denunciando isso desde o ano passado. Aquilo lá é o pé na porta. A hora que tirar o celibato de um lugar, abriu espaço para todos os outros. O cardeal Marx, lá da Alemanha, falou ano passado, a hora que eles aprovarem lá, quebrar o celibato, padres casados para a Amazônia, nós queremos aqui também. E ele é um cara que defende casal de homossexual, defende casal de segunda união. Bom, defende tudo que a igreja tradicional não defende, a igreja de dois mil anos. Gente, olha, vamos ficar de olho, porque a igreja falsa está no poder. E você vai ver dessas coisas cada vez mais. Não se escandalize. Não se escandalize, porque vai ser assim cada vez mais. No começo a gente realmente sofre muito, se escandaliza, eu continuo sofrendo, mas a gente precisa trabalhar isso, gente. Porque, olha, vai ser isso para pior, esse é só o começo. E se vocês soubessem todos os podros, todos os escândalos que já estão abafados pelo Vaticano nesses sete anos de Francisco, fica ali com o queixo lá embaixo. O importante é o seguinte, eu sou igreja verdadeira, vou ser igreja verdadeira, eu não vou sair da igreja. A igreja somos nós, não um prédio. A igreja somos nós. Não é um padre, não é um prédio, não é um bispo, não é um papa. Somos nós os fiéis. Isso que significa, pega o didaquê lá, o catecismo da época dos apóstolos, você vai ler isso daí. A igreja significa a assembleia de fiéis. E a assembleia de fiéis pode ser pequenininha, pode voltar a ser doze. Nós podemos ser poucos espalhados pelo mundo, mas com certeza nós continuaremos fiéis a Jesus até o retorno dele, mesmo que seja para rezar em casa, mesmo que seja para fazer comunhão espiritual, mesmo que seja para fazer reflexão do evangelho, das escrituras em casa, não tem problema. Olha, nós, inclusive, já tomamos essa postura. Tem gente que fala assim, você saiu da igreja, você não vai na missa mais? Eu não saí da igreja, não. Eu continuo estando na igreja, mas não vou mais à missa, porque tem lugar aqui onde eu moro que, sabe, de repente um padre que deixa maçom distribuir a comunhão, simplesmente essa pessoa deve ser maçom também. Então, aqui a maçonaria é forte e a teologia da libertação também. Aí começa a ficar impossível. Você não pode chegar para o ministro da comunhão e perguntar, licença, se é maçom? Se for, não vou comungar, vou pegar outra. Não dá, né, gente? E a pessoa nem vai assumir. Então, simplesmente, nós passamos, sim, a fazer o encontro com Jesus todo domingo. Todo domingo nós temos, às nove horas da manhã, na TV Nossa Senhora de Fátima, nós temos o encontro com Jesus, onde a gente reza o terço, a gente faz a reflexão do Evangelho da Semana certinho e, inclusive, a gente faz a comunhão espiritual. Tem sido muito bom, tá? Nós estamos melhorando a parte técnica cada vez mais para que vocês possam cada vez mais nos acompanhar. Então, é isso, gente. Se você não vai mais à igreja, decidiu que você não vai mais, não saia da igreja verdadeira. Saia do prédio, mas continue na igreja verdadeira. Não muda de religião. Vem aqui com a gente, rezar com a gente aos domingos, às nove horas da manhã. Vamos nos reunir virtualmente. O Senhor diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ainda estará. Imagina a gente aí com cem, duzentas, trezentas pessoas e a gente tudo rezando junto, comungando espiritualmente, né? Para que o Senhor, assim, veja que nós o amamos, não esquecemos dele, o queremos e queremos ele de volta, mais rápido possível, para entregar à igreja, quem sabe, na mão do Bento XVI. É isso aí, paz e bem. Ajude este canal, colabore conosco, para que o nosso trabalho continue. Você tem várias formas de nos ajudar. Aqui embaixo do vídeo, existe um botão chamado Seja Membro. Clique e faça parte do nosso canal. Também, na parte da descrição do vídeo, você tem várias formas de doação que você pode nos ajudar. Tem a doação única e tem várias doações mensais que você pode estar colaborando com a gente também. Além disso, quando você adquire algum produto da loja TV Nacional de Fátima, que também está na descrição do vídeo, ou da nossa livraria, você ajuda o nosso canal a continuar. Nós temos muitas despesas, muitos equipamentos ainda que precisam ser trocados, muita coisa aqui para fazer, para melhorar cada vez mais para você. Então, ajude o nosso trabalho a continuar. Deus te abençoe. E aí E aí E aí